Olá, estamos de volta com o plantão de notícias aqui do canal Mundo Online e você acompanha tudo o que está rolando no Brasil e no mundo a partir de agora. O presidente Jair Bolsonaro desembarcou na base aérea de Salvador por volta das 16h20 desta sexta-feira, de onde seguiu de helicóptero a base naval de Aratur, unidade da Marinha do Brasil, situada em São Tomé de Paripe, no subúrbio ferroviário da capital baiana. O presidente deixou Brasília na tarde desta sexta-feira para passar o recesso de fim de ano em Salvador. Ainda nesta sexta-feira, Jair Bolsonaro afirmou que a primeira-dama Michele Bolsonaro deve passar por uma cirurgia nos próximos dias e não viajaria com ele. A comitiva que acompanha o presidente não foi divulgada pelo Planalto. Entretanto, através das imagens divulgadas pela base aérea, é possível perceber que Laura Bolsonaro, de nove anos, filha do presidente, é uma das companhias. O presidente vai passar dez dias em Salvador e volta para Brasília em 5 de janeiro. O presidente volta a despachar na capital federal no dia 6 de janeiro. A base de Aratur funciona como apoio logístico para equipes das três forças armadas que atuem nas águas. A construção completou 50 anos em 2019. O local é vigiado constantemente pela marinha e as instalações de lazer incluem uma casa colonial na praia privativa de Inema, que é separada por um muro da praia de São Tomé de Paripe, muito frequentada no verão. Além da função estratégica, Aratur foi escolhida como local de refúgio e descanso pelos últimos cinco presidentes do Brasil.